Você tá ansiosa hoje. Tô ansiosa pra falar de uma vida dos outros aí, porque olha, tem novo integrante. Mas calma, família cresceu. Família Hulk tá crescendo, mas calma, não é bebê. É um bebê. É bebê, não deixa de ser. É, mas é um pet. Ah, é um pet? Olha, que linda. É uma menininha, uma pet. Ela ainda não tem nome. Ah, ia perguntar o nome. É, não tem ainda, não foi revelado. Porém, é a primeira pet adotada pela família. A Angélica fala que sempre gostou de cachorros, né, de doguinhos, mas ela nunca adotou. E agora ela adotou essa daí. Ah, que legal, que joia. A cara do bicho. Eu fico vendo. Sem vergonha. Eu fico vendo e tipo assim... O bacinho de leite. O chorinho de madrugada. Ai, que se for demais também a gente já fica irritado. É verdade. É verdade. É, mas crescem, né? Aham. Bom, agora eu trouxe aqui uma foto da Andressa Suíta, mas a gente não vai falar de vida dela. Apesar dela estar em Angra, né, assim, apesar dela estar... O apartamento... A casa dela, na verdade, está sofrendo uma reforma e ela... Sofrendo uma reforma. Sim, sofrendo e ela ter que ficar ali em Angélica dos Reis. É um absurdo isso, né? Mas eu estou aqui pra falar dessa foto, desse look. O que é isso, Dior? Quantos mil reais vocês acham que tem só nessa foto aí? Nessa foto aí? É. Mas a gente tem que considerar o imóvel que ela está... Não, não, não. Só ela. Só o look dela. Só a calça. Meu, olha só esse sapato. Ai, eu não tenho nem ideia. É, não vai ver. A bolsa e o tamanco da Dior. Passa de 70? A calça é o quê? Olha, total. Na TV está bom. Passa de 70? Não passa, não. Não chega a passar? Não, não, pera. Mas, olha, o que eu tenho ali são só de dois itens que ela está usando, tá? Que é o sapato... Ah, é, porque eu pensei mesmo no sapato e na bolsa, exato. Essa calça aí, eu acho que deve ser uns 5 mil, a parte de cima também, fora as lingeries, né? Tá, mas... Mas assim, eu acho que deve chegar aos 70. Chega aos 70? Chega, porque só a bolsa, gente, é 30 mil. Hum! Gente, é preso de um carro. Sim, isso, a bolsa é Christian Dior. É Christian Dior? É isso, Dior. Mas aqui, é um acessório que foi emprestado pra ela fazer a foto. Será que ela teve que desembolsar 30 mil? Não, gente, ela desembolsou. Sem minhas dúvidas. Eu acredito que ela desembolsou, até porque quem segue ela... 30 o sapato? O sapato não, a bolsa? Só a bolsa. E o sapato? O sapato é 5. 5? É 2,5 cada pé. Ah, que legal. Só 5, Totó, baratinho. Só 5, legal, que jóia. Baratinho. Mas acredito, respondendo essa pergunta, amiga, que é dela. Porque ela não colocou nada como publi, marcando a loja, essas coisas assim. Então, ela só colocou um coraçãozinho. Laranjado. Laranjado, sim. Pra combinar. Vai aí, ó. Isso aí. Ah, então tá, amiga. Fazendo a somatória do seu look, a gente tem um total de quantos. Eu vou fazer... Sabe aquelas coisas que, tipo, postam uma criança? Tipo assim, uma criança com um look igual o dela? Eu vou fazer uma foto com um look igual o meu. Pego uma toalha de mesa, amarra aqui laranja, né? Essa calça já dá. Essa calça já tá ótima, né? Já dá. Aí a gente pega uma sacolinha daquelas que a gente compra na praia, de palha. Que a gente paga, tipo, vintão. E acho que vai ficar bem parecido. Vai ficar igualzinho. Expectativa realidade. Vai faltar escrever o nome do estilista, né? A gente escreve. É uma fita crepe? Com um pincel atômico, né? Isso. E fica bonito. Isso. Muito bem. Aí põe Cristiano. Né? Pior. Cristiano, né? Cristiano pior. Réplica perfeita. Réplica perfeita. Maravilha. Próximo aí, gente. Segundo o meu amigo Léo Dias Fofoqueiro. GK, né? Blogueira. Humorista. É a rainha do Instagram, porque ela posta vídeos de um em um... Gente, é sério. Eu gosto muito dessa vibe de blogueira. Queria muito ser uma blogueira. Mas eu não sei se eu daria conta de postar esse tanto de stories que esse povo posta. Sério. Eu acho que eles devem ter uma pessoa, né? Tipo, pra ficar fazendo... Com certeza, porque... Porque não é possível. Ah, eu tô aqui escovando o dente, tô lá. Ah, eu tô aqui colocando a sandália. Nossa, estão filmando. Estão filmando. Então assim, é muitos stories. E ela mostra cada passo. Cada passo, cada look, cada mudança. Ela mostra tudo. O que ela vai fazer, o que ela fez. Só quando é coisa, tipo, de publicidade, trabalho. Que ainda, tipo, tem uma data pra soltar. Que ela demora um pouquinho, né? Tá, e... Porém... E esse de hoje, o que que é? Porque esse de hoje é uma fofoca do meu amigo Léo Dias. Que segundo ela, está com o Bill. Que foi o segundo, na verdade, eliminado do Big Brother Brasil. Desse ano? Desse ano. Ah, nem lembrava dele. Também não... Ai, gente, eu lembrava. Eu lembro porque... Ah, foi um paredão muito assim... Quando eu digo que é famoso o quê? E não tô errado, não, né? Não tô exagerando. Mas olha, ele tá fazendo um sucesso já. Falando assim, né? Tá fazendo sucesso. Aqui e fora, assim. Muito. Como modelo, ganhando dinheiro, propaganda. O pessoal tá chamando muito ele aí, né? A GQ, acho que, inclusive, deve ter chamado ele pra algum trabalho também. Na onde rolou esse A Fire. Uma troca de WhatsApp. Ah, quer dizer que vai rolar um negocinho aí entre os dois? Um contatinho serais. Ou vão comer um franguinho no final de semana, assado, né? Com aquela farofa, aquela maionese. Olha, Totó, isso eu acho que é mais pra gente. Porque rico não come essas coisas, não. Não. Não come folha. Ah, é verdade. Como aquele negócio de shake. É verdade. Sabe? Toma aquelas coisas. Salmão. Salmão. É, salmão que não engorda tanto. É peixe. Só a gente... Perde, perde todo o sabor maravilhoso que existe naqueles frangos que estão naqueles... Naqueles... Perde, perde. Aquelas televisão ali, rodando ali, você passa e pega ele. Que passou por uma injeção hormonal absurda. Sim, também. Muito tempero, tá? Então, eu acho que... Não, acho que isso aí, esse frangassado é só pra gente mesmo. Mas vamos continuar aqui, ó. No radar do Babados, pra gente continuar acompanhando. Não vamos perder de mira. Porque vai que vira namoro mesmo. A gente tem que atualizar. Claro, a gente tem que trazer. Isso mesmo. Não pode perder. E o reizinho aqui que você colocou no final, quem que é esse? Então, olha bem pra minha cara e vê minha cara de felicidade com esse reizinho. Vira a bola do zóio. Gente, a Arthur é o novo líder do BBB 2021. Você não tá gostando? Não gostou não, Mari? Por quê? Ele é a segunda vez como líder, né, Totó? Ah, já foi líder. Já, já foi líder. Tá de volta aí ao quarto do líder. Não gostei dele falando... Ai, minha... Quando ele pegou a pulseira do líder, ele... Ai, minha pulseira da Carla, porque eu falei que se eu ganhasse o líder, eu ia trazer ela pro VIP. É fácil falar quando a pessoa não tá na casa, né? É muito fácil isso. Toda uma de João Sem Braço ainda nessa. Tá todo bonzinho. Fez as pazes com o Fiuk na festa. Tinha pedido desculpa e tal, que nunca teve nada contra, que era tudo sobre o jogo. E ontem, na hora de escolher as pessoas que iam pro VIP com ele, ele deu uma pulseirinha pro Fiuk. Fiquei bem assim. Ah, tá, tô vendo. Tá bom, tá bom. Sei mesmo. Mas é isso, né? Vamos ver aí qual vai ser. Mas você tem palpite? Indicação pro paredão do líder? Ele, pra falar a verdade, ele sempre foi o mais votado na casa. Ele sempre recebeu mais de cinco votos. Opções é o que não falta pra ele. Então ele tem várias opções aí. Tem Juliette, tem Gil. Até porque, ó, os VIPs que ele colocou. É os Bastiões, que é o Caio e o Rodolfo. O Fiuk e a Pocah. Bastiões é de Bastião mesmo? Então, desde quando? Desde quando eles entraram no Big Brother, tem esse apelidinho aí, né? Bastião. Ó, Bastião. Tipo de roça, sabe? Ó, Bastião. Então eles são conhecidos como os Bastiões. Aquela coisa da bandeira, da arte, um Bastião. Não tem nada a ver, né? Eu viajei demais na história. É mais ali pro lado da roça mesmo, né? E aí, estamos aí. Acho que não vai colocar nenhum desses cinco, né? Meu palpite é Juliette. Eu acho que Juliette também, porque ela tá sendo muito atacada. Enquanto ela tá sendo atacada lá dentro... Ela tá tomando sol. Nossa! Ai, eu vi essa! Ela tá tomando sol. Ela tá tendo 17 milhões de seguidores. A página dela é a mais... Acho que é a trigésima mais engajada. Poxa! É, filha. E tem 16 pessoas que é a equipe dela cuidando da página dela. E da sua? Eu? Quando tá, né? Porque casa pra cuidar, tem que trabalhar. Nem eu, marido.